Para quem está preocupado com as compras de Páscoa, deve ficar atento ao valor que se paga por um ovo de chocolate. Em relação ao ano passado, o aumento foi considerável. Faltando menos de um mês para Páscoa, os supermercados já estão cheios de ovos de chocolate, colorindo os corredores e a expectativa de aumento nas vendas é grande, por mais que os valores tenham aumentado em relação ao ano passado. As indústrias vieram com aumento esse ano que variou, conforme a marca, o tipo do produto, mas de 5% a 11% foi a média de aumento, inevitavelmente o cliente vai impactar com esse ajuste. O Departamento de Economia da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, estima que os preços dos ovos fiquem cerca de 10,9% mais caros, e dos chocolates em geral 8,8% acima dos valores de 2014. E o consumidor precisa tomar cuidado com o que compra, porque muitas vezes aquele brinquedo que vem dentro do ovo não é a única surpresa. Os valores podem variar muito em cada estabelecimento, e continua valendo aquela velha dica de fazer pesquisas antes de comprar. Fique atento na compra de ovos direcionados para as crianças infantis, que não tem aquele bombom recheado tradicional, onde vem com os brinquedos, né? Surpresa, que os pais fiquem atentos para olhar a faixa etária, que seja compatível ao seu filho, e também esteja o selo de qualidade do Inmetro. Como o ovo de Páscoa atrai muito mais as crianças, um dos cuidados é com a compra pelo impulso. Aquele brinquedinho encarece muito mais o chocolate. Um ovo que tem uma surpresa dentro e um que vai ter um chocolate, com certeza vai ter um diferencial de preço, né?